Polêmica! Ter um espaço para fotografar os ensaios do newborn e receber os clientes ou ir até a casa dessas pessoas para fazer as fotos? Será que alguma das duas opções é a melhor? Oi mundo! Eu sou a Amanda Manassi e hoje a gente vai falar sobre esse assunto que dá muito pano para a manga. Afinal de contas, eu preciso ter um estúdio para fazer as fotos do newborn? Mas antes de tudo, eu quero te pedir para nos seguir nas redes sociais dos irmãos Manassi. E me diz aí, tu já ouviu o Fotologia Podcast? Ainda não? Então por favor, acessa lá que vale muito a pena. Tem muito conteúdo produtivo para fotógrafos. Afinal de contas, é o melhor podcast para fotógrafos do país, segundo a Inspiration Photographers. Uma dúvida comum entre as pessoas que estão começando na fotografia é se é necessário ou não ter um espaço próprio para receber os clientes e fazer os ensaios que hoje a gente está comentando dos ensaios newborn. Quer saber a minha opinião sincera como uma fotógrafa dona de um estúdio? Tanto faz! Vamos começar discutindo um pouquinho então sobre cada um dos ambientes. A casa do bebê. É um ambiente onde a mãe se sente segura. Um ambiente onde se tu morar num lugar que faz muito frio, como aqui no sul, no inverno, o bebê não vai ser exposto a nenhum tipo de risco de alteração climática por ter que sair de casa. É um ambiente onde o bebê também fica bem mais confortável por estar em um local onde ele já conhece. Então eu acho que a casa do bebê é uma opção muito legal, tá? Só tem que tomar alguns cuidados, como por exemplo, dar uma ligada para a família ou se possível vai conhecer a casa antes do ensaio para ter uma noção de espaço, para saber como são as janelas, caso tu use luz natural, só para te poder de repente elevar um pouco o bebê do chão se for necessário. Ou talvez a família tenha ideia de fotografar no quarto e tu vai ver que a sala é o melhor ambiente. Como ela tem que ser aquecida antes de tu chegar, tu só vai falar para os pais, ok, vamos preparar a sala, arreda um pouquinho para mim talvez o sofá e comecem a aquecer que quando eu chegar eu vou organizando o resto. É possível fotografar numa casa, eu não vejo problema nenhum. E como eu comentei, aqui no sul é muito frio, diversas vezes eu vou até a casa dos bebês para fazer as fotos. Mas quem tem um estúdio também tem vantagens. A principal delas, no meu ponto de vista, é a delimitação de espaço. Eu consigo mostrar para os pais qual é o lugar de quem no campinho aqui. Eu coloco duas poltronas num lugar específico do estúdio e depois preparo outro local para fotografar o bebê. E aí eu falo para os pais, olha, vocês ficam sentadinhos aqui, relaxados, tem água, uma comidinha e vocês vão assistir o ensaio. Então a gente consegue que os pais não fiquem interferindo durante o ensaio, o que é totalmente normal por serem pais de um bebezinho de poucos dias e também por quererem proteger. Então a gente não pode ficar chateado com isso. Mas para manter o bom controle da situação, eu sempre faço essa delimitação, tá? Outro benefício do estúdio é que tudo está na tua mão. Então, ai, me deu a ideia de usar um acessório que eu não tinha pensado para o ensaio, não tinha programado, é rapidinho para pegar e usar. Mas se tu for um fotógrafo organizado, que não é o meu caso, e tu levar no teu carro o material e sempre alguma coisa extra, por exemplo, as linhas de anjo, as mães gostam muito, eu sempre levo. Coroinha, alguns outros tipos de acessórios que tu não programou com os pais, mas se tu levar, tu vai acabar usando e eles vão ficar felizes. Então, em qualquer um dos dois ambientes, é possível resolver sim e muito bem a tua fotografia. Eu acho que o importante é fazer com amor, é gostar do que faz, que tu vai conseguir um resultado bem legal, com certeza. Eu agradeço muito por vocês terem visto esse vídeo. Se vocês não concordam comigo ou se concordam ou querem discutir um pouco mais, deixem aqui nos comentários qual foi a impressão de vocês a respeito disso tudo e a gente segue crescendo junto aí. Valeu! Tchau!